Olá gente, bem-vindos então aqui a essa live sobre o modelo de liderança da FTC, não é? Para todos aqueles e aquelas que têm a oportunidade de estar aqui conosco. Obrigado também aqui aos nossos convidados. Queria apresentar, mas primeiro, boa tarde Ana, boa tarde Denise, boa tarde Vitor. Boa tarde, Barra, boa noite. Boa noite, Bacá. Boa noite, Paulo, Ana, Denise. Boa noite. Prazer estar aqui. Prazer enorme também estar aqui com vocês. Apresentar cada um, assim, rapidinho, não é? Ana, Ana Rezende, que está aqui conosco. Ana é professora convidada da Fundação Dom Cabral e consultora. Ana é arquiteta de narrativas. Ana atua na arquitetura e consolidação de narrativas para lideranças e programas de desenvolvimento. E é também CEO da empresa Coerentemente. A Denise, que está aqui, é gerente de desenvolvimento de indivíduos no Executivo MBA nosso, da Fundação Dom Cabral. A Denise tem MBA empresarial pela Fundação Dom Cabral. Possui também um pós-MBA pela Kellogg School of Management e mestrado profissional em administração pela Fundação Dom Cabral. E o Vitor, Vitor Isonze, é professor convidado também aqui da Fundação Dom Cabral. Um músico, compositor, membro da banda musical Brasa. Tem, claro, o Vitor uma carreira musical em banda e também a solo. E atua também como palestrante nas temáticas da liderança e da arte. E eu gostava de começar enquadrando aqui o que é hoje o nosso modelo de liderança da Fundação Dom Cabral. Nós sabemos na Fundação Dom Cabral que tempos complexos, eles exigem uma liderança mais complexa, mas também mais complexa, completa. E aqui na Fundação Dom Cabral a gente trabalha esse conceito de liderança de uma forma integral. É um modelo que nós aqui na Fundação Dom Cabral entendemos que é capaz de lidar com transformações, não é questão em curso, no trabalho, na cultura organizacional, novas gerações, planeta ESG. E nesse contexto nós temos trabalhado aqui na Fundação aquilo que nós chamamos uma liderança propositiva. Uma liderança que ganha relevância a partir das conexões da própria liderança e que pensa em soluções práticas e eficientes, traçando um plano de ação rumo ao êxito, vamos dizer assim. Mas essa liderança, que nós vamos aqui começar hoje a discutir um pouquinho, é uma liderança, portanto, que ela se plasma, vamos dizer assim, por diferentes dimensões do próprio indivíduo e das organizações. Então trabalhar e conectar, vamos dizer assim, liderança com arte faz muito sentido para nós. Aliás, tem aqui uma apresentação que eu gostava de passar aqui rápido, para, pensando que essa é a nossa primeira live sobre o modelo, entendermos aqui um pouquinho melhor o que é que é esse modelo de liderança na Fundação Dom Cabral. E, não sei se aí está, obrigado, e esse modelo, ele foi desenvolvido a partir de pesquisas nossas no Brasil, no mundo, a partir da nossa vasta e sólida experiência em soluções educacionais e a partir das intervenções que nós já fizemos em milhares de organizações privadas e públicas. E esse modelo que nós chamamos de lead integral, de liderança integral, ele tem três esferas de atuação, pensa nos indivíduos, claro, mas pensa nos indivíduos na organização e na sociedade e naquilo que são conexões aí. A nossa dimensão pessoal, e estou certo que hoje os nossos convidados e convidadas aqui vão falar também do que, como é que a arte nos conecta aí. Uma dimensão de relacionamentos, não é, da liderança com o próprio time, um olhar 360 graus, um olhar para questões como a diversidade, uma dimensão organizacional, que também está presente nesse nosso modelo de liderança, não é, que tem a ver com aspectos hoje que são muito valorizados nas empresas de propósito, cultura, stakeholders, uma dimensão de redes, não é, de ecossistemas, e ecossistemas interno e externo, e também aquilo que tem muito a ver com arte, não é, também com intervenção, que é uma liderança mais, vamos dizer assim, responsável, não é, que permite mobilizar pessoas e organizações para um trabalho mais em prol da sociedade como um todo. Então, o nosso foco na Fundação, nesse modelo, é desenvolver lideranças adaptativas, humanizadas, conscientes e globalizadas, e que transformem, como nós sabemos, e é algo que certamente nós podemos conversar um pouco a respeito hoje, mas como nós sabemos a arte tem esse poder de transformação, nós também queremos e acreditamos que os nossos programas, e o nosso conceito de liderança na Fundação, ele também tem esse viés, vamos dizer assim, de transformação. E na Fundação nós temos várias iniciativas, não é, e aqui, nesse início da apresentação, depois voltarei à apresentação mais tarde, mas temos aqui duas. E aí eu gostava de começar por perguntar para você, não é, Denise, pensando nessas duas iniciativas que nós temos aí na tela, não é, uma que foi o Leadership Day e outra que é o Study Trip, como é que nós, Fundação Dom Cabral, temos feito um pouquinho essa conexão entre liderança, arte e transformação nos nossos programas. E aproveitar e parar agora aqui também o compartilhamento da tela. Denise. Boa noite a todos e todas, mais uma vez, uma alegria, Paulo, participar desse bate-papo aqui com vocês, né, e ampliando essa interação também com a nossa audiência, com um tema que é tão caro para nós e para as nossas organizações, não é? E, Paulo, já respondendo, né, a sua pergunta, a sua provocação, sem dúvida alguma, a Fundação Dom Cabral, ela tem diversos exemplos que reforçam o quanto nós estamos investindo e o quanto nós acreditamos na potência da arte dentro de um contexto capacitante. Então, um exemplo clássico, que não está aqui na imagem, mas eu acho importante a gente trazer, são os programas do Executive MBA. Na disciplina Humanidades e Gestão Contemporânea, que é conduzida pelo professor Ricardo Carvalho, nós levamos as turmas para a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, patrimônio cultural da humanidade, para viverem uma experiência singular. Os alunos, eles fazem um circuito peripatético, né? O que é esse circuito peripatético? É um método didático criado pelo filósofo grego Aristóteles, que consiste basicamente em caminhar e explorar diversos ambientes para instigar o pensamento das pessoas. Nesse circuito, os alunos levam consigo um diário de bordo, onde eles fazem ali registros das suas emoções espontâneas, das suas descobertas, insights, dos novos olhares. E é incrível, Paulo, a capacidade das artes de provocar um líder a gerar novas ideias, a inovar, pensar sobre outras possibilidades, novas possibilidades, como soluções para os desafios de negócio, para os desafios corporativos. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui, que acontece agora no mês de maio, é o Stud Trip, no Paris, que reúne basicamente, Paulo, três pilares nessa edição. Humanidades, criatividade e inovação. E ele tem uma característica, essa edição tem uma característica mais experiencial, que busca aliar não só conteúdo, como também a vivência. Isso tudo conectado com visitas a empresas, startups, laboratórios de inovação. Então, serão seis dias de imersão na cidade de Paris, fazendo um percurso absolutamente fora do circuito turístico tradicional. Essa é uma oportunidade, aqui a gente está com um grupo diverso, mas ela é exclusiva para os atuais e ex-participantes da pós-graduação, do próprio MBA e do mestrado em administração da Fundação Dom Cabral. Então, fica aqui o nosso convite para esse público que está participando conosco da live e que faz parte desse seleto time, para embarcar nessa jornada sobre como desenvolver e aplicar a criatividade e a inovação aos novos modelos e desafios de negócios. E a Fundação sempre tem tido muito, foi sempre um dos pontos que me desafiou, mas também que me surpreendeu, não é, Denise? A Fundação sempre teve muito esse olhar de usar a arte para, vamos dizer assim, numa primeira fase, eu diria que interrogar, desafiar, desassossegar um pouco os nossos participantes dos nossos programas e depois também, de algum modo, os convocar para uma reflexão mais aprofundada. Você já esteve em vários desses momentos. O que você acha que, vamos dizer assim, sai? Como é que as pessoas saem transformadas da Fundação Dom Cabral quando elas passam por experiências como essa, que tem em vários dos nossos programas? E que eu acredito que são muito inovadoras quando a gente fala no contexto das escolas de negócios da nível mundial. Concordo, Paula. São experiências inovadoras e incríveis. E as pessoas saem, de fato, transformadas. e é o que a gente escuta no depoimento dessas pessoas. Eu tenho uma visão de que a arte é um meio que depende da comunicação para transmitir uma mensagem. E você trouxe há pouco a imagem da Cris Delano ali numa sala de aula. Então, esse é um recorte... Você podia voltar para essa apresentação, para esse ponto da apresentação, perfeito. Isso. E aqui a gente traz esse recorte dessa experiência que teve como ponto de partida, vamos relembrar aqui, uma gravação e estúdio de uma música original para uma oficina de colaboração, integração e liderança. Isso tudo para um programa de desenvolvimento de lideranças que foi realizado pela Fundação Dom Cabral. Nós batizamos essa iniciativa de Leadership Day. E foi uma experiência de muito sucesso, de muito engajamento, foi divertida e foi eficaz. Essa dinâmica aconteceu em dois momentos. E garantiu a participação coletiva dos integrantes do programa. Como que foi isso? Os participantes foram divididos em grupos, escreveram a letra para a música em 45 minutos. E essa letra e música, combinadas de forma muito harmônica pela professora, cantora Cris Delano, garantiram uma melodia muito harmoniosa e que foi totalmente apropriada e cantada pelo grupo. Então, Paulo, nesse exemplo, nós trabalhamos com um time de participantes, o estímulo à cooperação, o senso criativo, a capacidade de inovação colaborativa. Veja, quantas coisas a gente consegue trabalhar numa dinâmica. Quantas competências a gente trabalhou aí, né, Denise? Muitas competências. Aparentemente de um jeito mais lúdico, não é? Mas também simultaneamente participado. Exatamente, Paulo. E diria que o mais interessante, e que nós observamos, é a expressão artística, a expressão artística de uma pessoa, ela estimula uma resposta do outro. É como um fluxo criativo contínuo no grupo. Muito bom. Entende? Muito interessante isso. Então, eu acho que esse é um exemplo que traz um pouco essa perspectiva que você colocou agora na sua... Como é que a gente consegue fazer... Como é que a gente consegue trazer isso para programas de educação executiva? E pensando aqui agora no Vitor, pois, evidentemente, já vamos falar, já vamos falar, obviamente, da Ana. Vitor, você é um artista, não é? Consagrado aqui no Brasil, não é? Membro de uma banda, uma banda famosa, vou colocar aqui famosa no Brasil, compositor, intérprete. Quando e como um artista, não é? Como você se depara com essa necessidade de desenvolver e de exercer, vamos dizer assim, um papel de liderança, não é? Numa banda até, que eu imagino que seja um coletivo até por vezes um pouco mais participado, e pensando nos shows, não é? Temos aqui a ilustração de dois dos shows de você, não é? Um deles ali da direita, que eu reconheço bem, o Circo Voador aqui, casa de show clássica, não é? E tradicional aqui do Rio de Janeiro. Mas como é que é esse momento, Vitor? E como é que é essa interação? Como é que a arte se conecta com a liderança, vamos dizer assim, na vida de quem também exerce um papel por vezes de líder, imagino, ora outras vezes de liderado? Bom, muito boa noite novamente, Denise, Ana, Paulo, prazer estar aqui, boa noite a todo mundo que está vendo a gente. A pergunta é ótima... Boa noite, Ana. A pergunta é ótima. O artista, eu gosto sempre de começar conceituando e teorizando um pouco sobre arte, não é? Sempre que a gente vai falar de uma pessoa que trabalha com arte e falar de processo artístico e criativo aplicado à liderança, que é justamente o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui nas jornadas com a Fundação Dom Cabral e nos projetos. Eu gosto de conceituar a arte, começando, fazendo já essa provocação de o que é arte, afinal, do que se trata a arte? Existem milhões de definições possíveis, mas eu acho que é de comum acordo, ou pelo menos de algum acordo, que a arte está ligada ao sentimento humano, uma das formas que o ser humano encontrou, encontrou uma das formas de expressão para justamente transmitir ideias, emoções, palpar o impalpável, digamos assim, falar sobre aquilo que às vezes transcende a racionalidade. A arte está nesse campo. Então, é impossível a gente não pensar que o artista trabalha muito com a questão intuitiva, com a questão dos sentimentos. E aí, essa necessidade de exercer uma liderança, ela começa a partir do momento que o artista precisa liderar a si mesmo, isso é, se organizar para criar. O artista, aquela ideia romântica do artista, que fica esperando a intuição cair do céu, ela é bem errônea. O artista precisa se organizar até para criar. Começa por aí. E, em inúmeros momentos, a pessoa que trabalha com arte vai se encontrar numa situação que precisa tomar decisão e precisa exercer liderança. Por exemplo, gravando um disco dentro de um estúdio, seja um artista solo ou uma banda, você vai ter que lidar com N questões, a logística que envolve todo o material de estúdio, os técnicos, quem vão ser os músicos que vão gravar, como é que você vai organizar isso. Depois, isso na parte artística mesmo, por assim dizer, na hora de compor, na hora de gravar um disco, filmar um clipe. Agora, tem também a reboque, toda uma parte burocrática que vem e que o artista não tem como se esquivar aí. Ele pode até delegar para um produtor ou uma pessoa que o acompanha, mas, inevitavelmente, ele vai ter que lidar tanto com recursos humanos e também com questões técnicas, seja o que precisa ser visto em relação à logística para as viagens, passagem aérea, hotel, enfim, quem define isso. É óbvio que o artista não tem como lidar com tudo e, justamente por precisar delegar, ele vai precisar exercer liderança, vai precisar lidar com equipes, vai precisar estar entrando em contato com as questões de liderança. Então, às vezes, me sinto até um pouco recebendo um input inverso, que, na condição de alguém que trabalha com arte, eu acabo, aqui, nos nossos encontros, aprendendo muito sobre liderança e aplicando isso no que eu vivo na minha vida artística. Eu parto mais da intuição e acabo indo para a questão mais pragmática, enquanto que nossa conversa, o meu papel aqui, eu me sinto sempre na intenção de trazer um olhar artístico, o que é? Trazer uma noção de criatividade, trazer uma visão até crítica e sensível sobre esse lado artístico. A ideia é justamente essa. Então, eu acho que o artista encontra com a liderança em N momentos do processo, desde lá da concepção, como eu falei, na hora de começar a criar, até o momento como esse da foto que está ilustrando do show, que você precisa se comunicar, às vezes, com uma multidão. E é um momento, às vezes, efêmero, o show é rápido. Às vezes, o espaço que você está se comunicando com o público entre uma música e outra é um espaço de alguns segundos, mas até ali você precisa saber como exercer uma liderança, como, na melhor intenção da palavra, conduzir aquele público. Então, as coisas acabam se entrelaçando. Olha, Vitor, tem um ponto aí que é o seguinte. Hoje, nós sabemos pela neuroliderança e pelos estudos de neuroliderança que as pessoas seguem líderes não, evidentemente, por uma identificação, uma mera identificação com o cargo, está já longe disso, mas porque essas lideranças, elas conseguem gerar uma conexão emocional. Essa é a ideia de conexão emocional. Como é que se gera uma conexão emocional quando a gente tem um público de quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta mil pessoas na frente? Essa é a pergunta de zilhões para qualquer artista, justamente como tocar o coração das pessoas. Enfim, existem até técnicas, existem formas de estudar isso. Do meu ponto de vista, eu tento deixar a sinceridade fluir e, claro, com o background que eu tenho, alguma bagagem que eu já adquiri, por exemplo, no exemplo do show, na situação de show, como estabelecer essa conexão da liderança pelo emocional, pelo afeto? Então, às vezes, é uma frase que você sabe que, dita num determinado momento do show, ela acessa um sentimento, se não de todos, de muitos. Então, essa comunicação ela vai sendo exercitada, mas ela é muito surpreendente também. Às vezes, você está numa situação, me referindo a essa parte mais ao vivo de show, em que você comenta alguma coisa que você nem esperava uma reação tão grande do público e o público responde de uma forma muito grande ou quando você puxa as palmas ou pede para a plateia cantar em coro. Isso tudo depende muito... É o sentimento de identificação, Vitor. Sem dúvida, sem dúvida. O sentimento de identificação que percorre todo o processo do artista, desde o que ele compõe, do que ele fala na letra, até a forma que ela se veste e se comunica esteticamente. Essa identificação é fundamental. Agora, uma vez que você consegue realmente tocar o coração das pessoas, o coração, claro, metaforicamente, mas que você estabelece uma comunicação cognitiva, emocional com a pessoa, essa liderança fica muito mais viável. Perfeito. Gente, podemos voltar aqui... Vou voltar aqui só à apresentação, não é que estava aí na transmissão. Só para passar aqui a Ana. A Ana, que tem também, como especialista em storytelling, e storytelling, como a gente fala hoje, é uma competência de futuro, não é senão uma competência de futuro. Eu sei que você tem pensado aqui também muito sobre essas questões na Fundação Dom Cabral. Houve um seriado que está aí na tela, que nós construímos, na Fundação, no estilo Netflix. E a própria construção do seriado, a ideia de buscar esse modelo, a arte, vamos dizer assim, nesse caso, o modelo do roteiro, da TV, do show, já é em si algo de inovador que nós estamos fazendo aqui na Fundação Dom Cabral. Temos aí o exemplo na tela desse seriado, Projetos Inspiradores de Mudança, no qual você participou. Mas como eu falei, não é Ana? Storytelling é uma competência, se não a competência do futuro, não é? Nesse momento em que nós discutimos qual é o papel da inteligência artificial, em que entra massivamente uma inteligência artificial de uso livre, como o chat GPT, o que eu te perguntava é, como é que o líder pode usar a arte para despertar, vamos dizer assim, competências que ainda estão escondidas ou, de algum modo, camufladas nos seus liderados. Boa noite, professor Paulo, obrigado. E antes de responder diretamente a sua pergunta, eu quero fazer só duas colocações acerca da fala da Denise e do Vitor. Quando a Denise fala da dinâmica criada com a Cris Delano, ela colocou três palavras importantes, que foi desafiadora, coletiva e harmoniosa. E aí já inseriu aí uma palavra de harmonia que está ligada muito à orquestra, né? Que é uma questão de você trabalhar as equipes e isso tem que estar realmente, as pessoas têm que estar orquestradas para funcionar e para gerar resultados harmoniosos, né? Sem ruídos, vamos usar um termo assim também ligado à música, para que o processo seja fluido, né? E o Vitor falou algo muito bacana também, que é essa questão de colocar a liderança no processo criativo e que isso realmente permeia, mas que é uma competência que não, muitas vezes, ela não é levada em conta. E eu acho que até você próprio, né, Vitor? Você só passou a entender isso depois das suas atuações na Fundação Dom Cabral, né? Porque já fazia isso meio que no automático e não levava esse processo todo em conta. Exato. E quando você me pergunta, Paulo, como é que o líder vai fazer para despertar nessas capacidades que estão às vezes ocultas nos seus liderados, eu acho muito importante a gente pensar e usar mais uma vez um termo de ligado, muito ligado à arte, que são os palcos, né? Um escritório pode ser um palco, a gente está pensando muito, lidando muito com espaços adaptativos e tirar o foco de que a produção dentro de uma organização tem que estar restrita a um único espaço. Essa mudança de mindset é muito importante também para estimular a criatividade. Foi, claro, uma cena no filme sobre a vida do Steve Jobs onde ele levava as pessoas todas para fora do escritório e ele sentava no jardim e ali ele estava trabalhando várias competências ali, abrindo o horizonte das pessoas, literalmente, e fazendo uma conexão também com a natureza. Então, eu acho que o líder, ele precisa estar muito atento a isso e detectar essas necessidades, fazer essa mescla, trazer um ambiente para o outro, mas também tirar as pessoas do ambiente corporativo e levar para outros espaços, justamente para provocar, para questionar e literalmente tirar da zona de conforto e também investir na inspiração, né? Porque no início da fala do Vítor, ele citou o que é cada um tem um conceito próprio de arte, cada um tem uma percepção e cada um se apropria da arte de uma forma diferenciada. Por quê? Porque a imagem, o quadro, a encenação teatral, a música, como é o caso do Vítor, que vão inspirar as pessoas, vão inspirar de formas diferentes. Ninguém vai sair tocado da mesma forma. Por quê? Ali vai ser uma junção, uma associação do que o artista quer passar, mas também já da bagagem pregressa da pessoa, que é o storytelling dela. Então, quando você me fala que o storytelling é a competência do futuro, ele está sendo, de uma grande forma, resgatado, valorizado e ressignificado, mas é uma competência praticamente tribal que a gente já tinha. Antes das nossas sociedades serem letradas, toda a nossa gama de conhecimento, ela foi passada da forma oral. As pessoas se reuniam em torno de fogueiras, se reuniam nas refeições. Cada sociedade, cada comunidade estabelecia um momento de encontro onde os saberes eram passados. E isso foi continuando assim. Quando o Brasil foi colonizado, e eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à cultura, uma forma artística que permeou a educação no Brasil foi o folhetim, as novelas seriadas que eram escritas nos jornais. E as pessoas eram ainda, muito poucas pessoas que já eram aculturadas e tinham o domínio da leitura. Então, se faziam oitivas, onde um lia, e 20, 30 pessoas eram tocadas por aquela manifestação artística. Então, não necessariamente alguém ali era o detentor. E acho que é uma característica muito grande da arte, que é a comunhão, que é você juntar, você aglomerar pessoas. Um show tem essa grande competência. A gente vê a mobilização que os artistas internacionais geram no Brasil quando vêm aqui. E que todos eles, depois que passam pelo Brasil, se dizem modificados, se dizem tocados, que muitos até alteram o deadline do show pela interação e pela vibração que sentem nas plateias aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que, voltando só um pouco aqui para a nossa questão do líder, realmente ele está atento, ele está muito ligado e tendo essa afinidade com a sua equipe para fazer essa mescla de espaços e literalmente tirar as pessoas da rotina. Porque Nietzsche já nos dizia que a arte existe para não... que a realidade não zingula. Então, a gente precisa desses momentos de escapismo, de abstração e de tomada de fôlego para voltar para a nossa rotina melhores e mais inspiradas, também para inspirar e tocar os outros. Eu acho até que valia a pena nessas últimas afirmações de você ouvir também um pouquinho Denise e depois Vítor sobre essa questão, não é, Denise? Da arte a retirar e colocar num outro espaço. Eu sei que a gente tem feito isso na Fundação, mas eventualmente também nós, não é? Na nossa vida pessoal. Cada um de nós, certamente, que já foi e é e visita, a gente acompanha a vida de todo mundo pelo Instagram, então dá para saber onde é que as pessoas estão. Acompanho Denise, acompanho Vítor, acompanho Ana. Então, assim, já que as pessoas, todos nós que estamos aqui regularmente, nós somos, de algum jeito, consumidores de arte. Mas o que é que é isso? Consumir e a arte nos retirar de um certo espaço para nos colocar, nos recolocar em outro e em rotina. E aproveitando esse gancho da Ana, eu queria ouvir, assim, livremente, Denise, Vítor, um pouquinho sobre essa questão. Ou outras, né? Que até agora vocês acham que ainda não prepassaram aqui a nossa conversa. Eu queria aproveitar, Paulo, para fazer aqui uma conexão com uma fala do Vítor e uma fala aqui da Ana, né? Quando o Vítor coloca o exemplo dele em um show, como ele faz essa conexão com o público, e ele trouxe aqui para nós essa questão do ser ele mesmo, né? Do ser verdadeiro, ser original. E eu acho que se a gente fizesse a transposição, e a Ana reforçou isso também, de uma certa forma, na fala dela, se a gente fizesse a transposição para o ambiente corporativo, né? E tendo aqui a pegada ou a visão da liderança, o quanto é importante a liderança enquanto exemplo num contexto corporativo, né? Então, se a liderança é exemplo, se a liderança é de fato, se ela pratica aquilo que ela faz, o famoso walk the talk, nós seguramente podemos levar esse time para qualquer outro ambiente, né? E aí a arte nos desafia o tempo todo, portanto, é um ambiente bastante aprazível para a gente exercitar também algumas competências aí de liderança. Então, eu queria aqui dar luz, né? a essa questão que foi colocada aqui do ser original, do ser verdadeiro, de realmente passar uma mensagem, um discurso que faça, que tenha de fato, que seja de fato praticado no dia a dia. Que faça sentido, né, Denise? Que faça sentido, que toque as pessoas, né? E que principalmente também esteja em consonância com as atitudes desse líder, né? Porque ele não pode pregar um comportamento e praticar outro. Então, eu acho que a coerência também é algo muito importante, né? Mas tem coerência, né, Vitor? Tem coerência na arte, mas também tem desafio, né? Na arte. Eu queria te ouvir, a arte por vezes é desafiadora, né? Nos desafios, nos batos e cega. O tempo todo. Só antes de falar dessa parte do desafio, é muito interessante que a Denise e a Ana colocaram, porque essa originalidade, né? Enquanto elas falavam, eu fiquei pensando no conceito de propósito, né? Essa originalidade, acho que ela surge já ali quando você está pensando o seu propósito naquele fazer, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha intenção? Óbvio, tem várias camadas de intenções, mas quando você pensa o propósito, essa originalidade, ela acaba vindo à tona, né? Justamente por isso, porque o artista que não está em comunhão com aquilo que está dizendo e aquilo que está fazendo, rapidamente, isso fica perceptível e a potência do que ele produz naturalmente vai decair, né? Então, essa originalidade, ela... Diga. Isso me faz lembrar uma frase, né? Que eu vi uma vez que achei muito cômica, não é? De um guitarrista, né? Que chama George Benson, não é? George Benson falou. Bom, se você um dia fizer uma música e saber que essa música vai ter muito sucesso, goste mesmo dessa música, porque você vai ser chamada a tocar essa música quase até o final da sua vida. É verdade. É bom que você não se cante dela, né, Vitor? Eu não ouço mais isso. Mas sabe o que é que isso me faz pensar, Vitor? E, obviamente, Ana e Denise fazem pensar também um pouco nas questões do exercício do papel da liderança, não é? Se elas têm todas essas componentes e desafios, não é? Se você, de fato, vai ser a liderança, se prepara, não é? Para tocar uma música, muitas vezes, não é? Para ser coerente nesse jeito, nessa interpretação, evidentemente. Sem dúvida. É até interessante você ver artistas que, ao longo da carreira e da obra, mudam de estilo, né? É muito comum, talvez por isso, por o passar do tempo e a bagagem adquirida, as pessoas se transformam e, talvez, aquilo que foi cantado já não tenha coerência com o que o artista vive no momento, né? Então, eu vejo muito essa questão do ser, você mesmo, como, para mim, está muito ligado a essa questão do propósito. Embora, às vezes, você, mesmo sendo você mesmo, você vai ensaiar. Por exemplo, uma vez a gente fez um show da banda que eu participei, o Forfam, uma banda que durou até 2015. Acredito que teve até mais sucesso e notoriedade que o Bras, ou tanto quanto, mas o fato é que o Forfam, num determinado momento, a gente fez um show e veio uma frase que eu disse no palco que eu lembro que eu estava correndo, tenho o costume de correr, né? Para me exercitar e tudo mais, eu estava correndo, aquela ideia veio na minha cabeça e eu pensei, eu vou dizer isso no show. E eu ensaiei, eu ensaiei no espelho, eu ensaiei a frase. Então, não foi tão espontâneo e original assim, mas foi na medida em que aquilo era coerente com o meu propósito, como eu disse. e aquilo ali viralizou, tem vídeo no YouTube só daquela frase, viralizou, eu digo, para o nosso público funcionou tanto quanto uma música quase, entende? Então, acho que essa questão de ser original tem muito a ver com a raiz da questão, o tempo todo você tem que estar trabalhando com esse propósito e te guiando. Perfeito. Paulo, acho que o Vitor aqui toca num detalhe, importante que você traz no modelo que é da liderança integral, então, a partir do momento que você consegue ter esse equilíbrio, o equilíbrio emocional, o equilíbrio da sua saúde mental, enfim, você consegue praticar também uma liderança mais positiva, mais propositiva, então, aqui são elementos e nessa busca, Vitor, do propósito pessoal, você também ter essa consonância com o propósito organizacional, isso gera frutos muito positivos para o ambiente corporativo, sem dúvida nenhuma, e para o indivíduo pessoalmente. São todas elas, Denise, ferramentas que a gente trabalha aqui na Fundação, inclusive nós, os dois juntos e essa importância, como é que o líder, como a Denise trouxe agora, traz o tempo todo propósito e, claro, tem muitas coisas, eu sempre falo isso em sala de aula, tem muitas coisas que, de fato, são e devem ser ensaiadas. O Vitor acabou de trazer aqui um exemplo e é muito interessante esse exemplo ter viralizado. Depois vou querer saber qual é que foi a frase, eu vou pesquisar na internet para saber o que você falou. Eu lembro vagamente, depois eu te mando. Eu vou fazer essa pesquisa também, pode deixar, a gente vai. Mas o ponto aqui é quanto é que uma parte daquilo que a liderança faz é roteirizado, mas quanto é que aquilo que ela traz no seu exercício cotidiano também não é roteirizado e quanto é que a arte, e o criove cada um e cada uma de vocês sobre isso, quanto é que a arte como um outro universo e uma outra dimensão hoje nos ajuda e ajuda o executivo, o líder a sair desse roteiro. E isto porquê? Porque o líder também precisa de sair desse roteiro se nós pensarmos aqui associarmos roteiro à rotina, não é? São duas palavras com R, mas se associarmos roteiro à rotina, e associarmos arte à inovação, à criatividade, a um olhar diferenciado, a um treino do olhar que efetivamente e de fato pode trazer as pessoas e os nossos executivos nos nossos programas e os líderes e as pessoas em geral para um outro universo. Quanto, como e qual é que é o poder da arte quando a gente conecta a liderança e essa necessidade de sair do roteiro para estar em um outro contexto? Quem quiser, gente. Bom, posso começar? eu penso da seguinte forma, em 2023, acho que o mundo muito multidisciplinar, a gente ouve falar muito de como são cambiáveis as funções ao longo de uma carreira, como a pessoa se especializa às vezes em uma coisa e parte para outra área, se reespecializa, enfim, como essas relações também profissionais são fluidas, a minha impressão é que esse olhar artístico, eu chamo assim desde que a gente começou a desenvolver essas ideias aqui na fundação, esse olhar artístico, esse olhar sensível e crítico, ele pode trazer um arcabouço que é vantajoso para uma pessoa que está exercendo às vezes uma função que é dita pragmática ou que teoricamente não tem nada a ver com o que uma pessoa que trabalha com arte estaria exercendo, então, eu acho que a arte ela vem na verdade complementar a liderança que esses profissionais já exercem, então, é uma forma de pensar um pouco, buscar aquilo que o Paulo gosta de dizer e eu acho muito interessante esse conceito do olhar da varanda, buscar esse passo para o lado, você conseguir enxergar uma situação ou um processo ou um problema ou uma decisão por uma perspectiva um pouco, como eu vou dizer, um pouco maior e que contemple mais pontos de vista, então, acho que a arte somada à liderança ela vem nesse sentido, a arte vem, a ideia do olhar artístico, a ideia de exercitar o processo criativo, uma dinâmica muito interessante como essa que a Denise trouxe da cantora e compositora que propôs uma criação coletiva, eu acho que isso exercita um campo do cérebro, digamos assim, que às vezes faz com que a gente tenha uma inquietação, saia da zona de conforto, aquela velha história de sair um pouco da sua zona de conforto e conseguir com isso dar um passo para o lado e ter também essa perspectiva artística no seu arcabouço na hora de lidar com as questões e liderar. Perfeito. Paulo. Esse é um ponto que eu queria colocar, Denise, que é justamente a arte nos nossos programas como um mecanismo, depois também vou colocar de um outro jeito para a Ana e para o Vitor, a arte como esse mecanismo para ajudar essa construção coletiva. Isso. Eu só queria chamar a atenção porque o nosso participante aqui, Antônio Façanha Pinheiro, ele colocou uma provocação que nos faz aqui de fato refletir, que é uma grande dicotomia, cada vez mais os líderes são formados a liderar de forma diferente, porém as grandes organizações te empurram para a rotina. Então, é uma reflexão de como sair dessa rotina, como não deixar essa rotina nos engolir. E aí, eu talvez traga aqui alguns elementos para complementar a fala também do Vitor, e é algo que você, Paulo, coloca muito nas suas aulas, que traz muito esse elemento de criar um ambiente de segurança psicológica dentro das organizações que promovam de fato e de verdade o espírito de inovação das pessoas, a ousadia para fazer diferente, porque nesses ambientes, se há esse ambiente de segurança psicológica, há de fato um ambiente mais promissor para a inovação e para a ousadia. Então, o que a gente tem feito e tem provocado nos nossos programas, e você faz isso com muita maestria, Paulo, é exatamente sair desse lugar comum, é provocar essas lideranças para que ao voltar para as organizações, elas não caiam nessa armadilha da rotina, que elas consigam de fato promover coisas diferentes, promover inovações, promover conexões distintas a partir dos insights gerados nesses programas de desenvolvimento onde a gente abre espaço para a arte, falar mais forte. O que é muito interessante, como também estou aqui colocando o Mauro, não confundir a rotina com o processo, não confundir o que de fato a gente tem que fazer na própria organização, e que é o nosso cotidiano, e que muitas vezes está inclusiva em processo, com aquilo que é uma rotina que pode nos deixar ou fazer escapar aquilo que podem ser outros olhares, eu acho que a arte vai nos desafiar para isso, para essa visão de varanda, como o Vitor trouxe e eu trago, como fala o professor Heifetz de Harvard, 90% daquilo que é feito em rotina e que também é feito claro em processos e questões técnicas, esse não é trabalho do líder, agora há ali uns 10%, a gente tem que estar equilibrando esses dois pratos, mas há ali uns 10% de fato que nos exigem um outro olhar, nos exigem uma visão de varanda, que nos exigem uma capacidade de adaptação e de diferenciação, e realmente a arte, como vocês trouxeram até agora aos três, está muito conectada com isso, não é, e com, talvez também eu me imagino trazer uma outra narrativa, não é, Ana? E pensando agora nesta questão mais do coletivo, que o Vitor e a Denise também já estavam trazendo, mas que eu vou provocá-los ainda de novo para refletir um pouquinho sobre a arte como uma construção coletiva, não é? Porque a gente sabe que hoje tem muito, tem muita empresa, ou ainda em um número considerável de empresa, Ana, aquela ideia de que eu tenho a minha meta, não é o meu objetivo, e a minha meta não tem nada a ver com a construção coletiva da empresa, não é que não deve ser assim, nós sabemos, deve ser uma construção coletiva de meta, de resultado, e claro, também ancorada pelo propósito, como a Denise e o Vitor também já trouxeram a um dado momento. Mas o que eu te queria perguntar, Ana, e depois também vou fazer a pergunta, embora de um outro jeito, para o Vitor e para a Denise, é, se a fazer de arte, que é de arte contemporânea, ele é um recurso, hoje tão característico dos tempos modernos, da contemporaneidade, como é que a arte pode ser um recurso para o líder, não é, ilustrar para a sua equipe até esse sentido de coletividade ou de construção coletiva, não é, estive ontem numa aula com uma das nossas professoras especialistas em estratégia, ela mostrava um quadro de um artista brasileiro que é todo feito de colagens, não é, e quando você vê de perto, você só vê uma pequena parte e um detalhe, quando você vê ao longe, você vê uma imagem do Rio de Janeiro. Como é que, Ana, a arte pode, de fato, ser usada para ilustrar esse sentido de construção coletiva? Bom, eu acho que são vários pontos aqui que eu preciso retomar um pouco também na fala da Denise, que é, muitas vezes, a preparação de uma jornada e há um desenho de um percurso feito para os liderados, quando um líder detecta que aquilo não está funcionando bem e que precisa ser mudado, o intuito dessas preparações das jornadas e que a Fundação desenha muito bem, é que eles voltem modificados, não é o ir por ir, não é o ir para cumprir etapas, para gastar a verba que tem com treinamento, não é isso. Isso nasce de uma preocupação genuína, tanto de quem está contratando a jornada como dos professores que trabalham nesse desenho, e há uma preocupação de suprir cada lacuna que foi feita ali na escuta dos clientes que procuram a Fundação. Então, o propósito é realmente esse, que as pessoas estejam ali e estejam por inteiro, não apenas realmente, como eu falei, para cumprir metas. E eu vou aproveitar para te responder essas perguntas agora, professor Paulo, para te responder a anterior que eu não falei. Você perguntou sobre o storytelling no seriado e foi um projeto muito interessante porque também foi uma adaptação para um novo palco, que se descortina agora na forma de consumir arte pelas pessoas que são os seriados. Então, a gente fez esse seriado na Fundação com quatro professores de quatro áreas diferentes para suprir as demandas propostas pelo cliente. E o seriado foi todo norteado pela metodologia, pela ferramenta DICE, que é uma metodologia também muito preocupada com o desenvolvimento e o desenrolar dos projetos. quando a gente pensa na duração, na integridade da equipe durante uma meta estabelecida e também no esforço que cada um vai impor o comprometimento porque quando se propõe um novo projeto para uma equipe ela não pode se esquecer das metas que elas torturam e permeiam as grandes empresas. Então, assim, tem que ter um discurso muito alinhado do líder para que essas duas questões caminhem em paralelo. Outra pontuação que eu acho muito importante a gente fazer é pensar que um líder ele deve ser admirado e não temido. Então, as propostas que ele coloca para a sua equipe elas devem engajar por adesão e não por temor. Então, é um tempero, uma dosagem muito interessante que o líder precisa fazer ali e eu acho que isso ele consegue quando ele tem verdadeiramente um discurso afinado com a sua equipe. E quando você fala nas formas de consumir a arte na contemporaneidade eu acho que é uma grande mudança de postura porque antes a gente tinha quando a gente falava em arte na antiguidade clássica a gente tinha uma posição de distanciamento diante da arte diante das obras. Nós como seres as pessoas de uma forma geral como seres pequenos menos inglórios digamos assim e que se prostavam num momento assim de admiração e distanciamento com as obras de arte clássicas. Então, acho que é uma grande mudança de prisma de viés na contemporaneidade a gente pensar que nós podemos ser sujeitos desses processos do fazer artístico e creio que estão em total consonância com a ideia de liderança porque quando você propõe uma construção coletiva o resultado vai depender da participação e da performance de cada um naquela construção e aí você está realmente investindo no grupo no resultado final e nessa em todos esses conceitos que permearam nossa fala aqui a noite de harmonia de orquestra de discurso afinado de coletividade para poder entender que se alguém estiver fora do tom vai realmente desafinar e a proposta inicial feita pelo líder não vai ser atingida. Perfeito essa questão do papel da liderança e vamos dizer assim de uma personalidade mais artística pensando aqui num comentário que a Laís colocou muito interessante também naquela ideia de que por vezes parece que essas pessoas poderiam ser até um pouco discriminadas eu acho que também é uma questão de mindset e trazer a arte para dentro de jornadas como a nossa isso é o nosso papel FDC enquanto a escola não é a melhor escola de negócios do mundo melhor do Brasil e que tem de fato um papel hoje de responsabilidade também social trazer esse tema como outros claro diversidade de inclusão e também o nosso papel hoje a nível da responsabilidade social olhando para o papel da liderança e a FDC em certas áreas e a sua influência no Brasil e no mundo mas pensando nessa questão só do ponto de vista dos nossos programas Denise como é que você acha que tem vindo a mudar o mindset dos executivos nos últimos tempos não é e quando eles são expostos e elas são expostas a esse tipo de momentos que são momentos transformadores quanto é que você acha que eles levam disso depois para o seu próprio cotidiano? É uma pergunta complexa da gente responder e até de mensurar né Paulo o que assim o nosso grande desafio nesses programas é num primeiro momento vender essa ideia e vender aqui muito entre aspas né mas é o nosso poder de convencimento junto às equipes de desenvolvimento junto às lideranças estratégicas das organizações para que elas de fato se engajem na 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 perspectiva na lógica de soluções que tragam esse movimento transformador baseado aí ou alicerçado pela arte é a o nosso grande objetivo né é sempre ter lideranças aí muito inspiradas muito motivadas engajadas para aderirem a esse movimento né como eu falava há pouco de termos aí líderes mais que que criem espaços né para para seus liderados ousarem mas que sejam portanto ousados também para fazer tais movimentos é nessa perspectiva eu acho que cada vez mais esse tipo de conteúdo tem que fazer tem que estar na pauta do dia das nossas lideranças a partir dessa dessa visão desse de abrir espaço para esses para esses para a criação desses contextos né capacitantes e explorar a criatividade de novo trago aqui a questão da inovação né do poder de de transformação das pessoas eu acho que é uma colégio complexo exatamente é criar esse caldo emocional para depois de fato trazer algum resultado é uma colégio complexo ó Vitor qual é que é a diferença entre o processo de decisão e liderança quando você é um artista solo e quando você está como membro de uma de uma banda é uma diferença brutal embora haja claro funções e questões que vão vão acontecer da mesma forma decisões né que vão precisar ser tomadas é acontecem tanto num trabalho solo quanto num trabalho em grupo eu diria que no trabalho em grupo você está mais propício claro a trabalhar de uma forma democrática né invariavelmente por mais que o artista solo trabalhe com colaboradores às vezes até com parceiros que compõem junto ou enfim banda equipe técnica e tudo mais embora ele nunca esteja realmente só as decisões acabam sendo mais não sei se é melhor palavra mas autocráticas digamos assim enquanto que num grupo as decisões são democráticas eu acho que para os processos de liderança esse processo criativo e artístico em grupo é muito rico eu diria que talvez mais rico até do que no processo solo bom isso da minha experiência né porque é muito é muito legal ver no processo criativo em grupo como a gente se surpreende sabe porque ao mesmo tempo que você tem que saber aonde botar o pé firme e falar essa é a minha opinião e vamos lá eu penso assim você também tem que saber aonde ceder e às vezes até se desapegar de uma opinião ou de um ponto de vista né em prol do trabalho do grupo então é muito interessante ver o resultado porque foge da sua alçada é claro existe uma riqueza enorme em produzir solo também e tenho tanto minha carreira solo quanto a carreira com o grupo hoje com o Brasa mas imagino muito que as duas coisas se complementam embora eu ache que para os processos de liderança talvez o processo criativo coletivo ele seja até mais rico porque envolve essa questão de você permitir que o outro fale permitir que o outro coloque e nem sempre as coisas são decididas simplesmente em maioria numérica às vezes é necessário haver um consenso não uma maioria numérica porque não adianta que três estejam satisfeitos e um está muito insatisfeito mas ok tenho que acatar aquilo acaba sendo contraproducente então é um exercício interessantíssimo de argumentação de convencimento de enfim de dar é colocar a ordem na polifonia né Vitor como desculpa é colocar a ordem na polifonia exatamente exatamente a polifonia é isso né quando você tem muitos sons ao mesmo tempo um acorde é um são vários sons organizados de forma harmônica de forma a criar uma tensão então é meio isso tentar colocar uma uma harmonia nessas opiniões às vezes estão diversas perfeito gente estamos nos nossos três três minutos finais e o tema hoje o que é que a liderança passou rápido o que é que a liderança nos ensina o que é que a carta nos ensina sobre liderança como é que essas duas dois universos aparentemente desconectados às vezes podem estar conectados então eu acho que assim trinta segundos para cada uma de vocês Ana Denise depois para o Vitor assim considerações finais comentários reflexões sobre sobre essa temática Ana não são considerações são de uma certa forma conselhos que as pessoas abram mais a mente e o coração abre os olhos eu acho que a arte está em todo lugar no cotidiano no caminho para o trabalho é ter realmente o coração aberto e se apropriar dessas formas artísticas até no sinal às vezes tem grupos de música malabarismo então são pequenas manifestações de pessoas que estão ali tentando se expressar e que trazem uma quebra ali no nosso cotidiano ao invés de você responder no sinal uma mensagem no celular e já está lá no seu outro universo corporativo deixar que o cotidiano que a cidade e que as pessoas falem com você para que seja uma fonte de inspiração abrir realmente os olhos perfeito Denise Paulo por mais espaços como esse sabe que a gente possa de fato levar essa mensagem para dentro e para fora das organizações e eu queria deixar aqui uma frase que eu ouvi semana passada do professor Ricardo Carvalho que eu acho que sintetiza um pouco desse recado que a gente está deixando aqui o líder é aquele que acolhe o líder deve ter empatia estética para lançar luz na sensibilidade do outro porque a arte é uma jornada do cor e aí fazendo uma conexão também com a mensagem da Ana para encerrar aqui a nossa live perfeito perfeito Vitor bom eu acho que o século 21 ele está trazendo demandas e questões e transformações profundas nos nossos hábitos nos compliances das empresas enfim e eu acho que a arte ela pode e ela deve ter um papel muito grande na transformação da enfim da nossa mentalidade de forma a lidar com esse contexto todo justamente a criatividade a sensibilidade elas são ferramentas para lidar com isso tudo então acho que eu me sinto como artista muito impactado pelas noções de liderança justamente por isso eu acredito que um líder pode ser muito impactado pelas noções de criatividade e arte então essa é a minha botar esses dois universos para conversarem cada vez mais exatamente como eles se entrelaçam e se perpassam perfeito obrigado Ana obrigado Denise obrigado Vitor obrigado a nossa audiência e até o próximo episódio aqui boa noite boa noite obrigada até a próxima obrigado obrigado Obrigado.